Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo, estamos aqui de novo, eu, o Dario Amigos, amigas, amigossas, 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 é o novo nome, amigossas, amigolinas, tudo bem com vocês? Estamos aqui pra fazer um pastel, olha só, Dario versus TikTok de novo E receita de pobre, não, pobre na cozinha, um pastel muito louco na airfryer Eu vi essa receita no TikTok, gente, eu fiquei com o problema muito alucinado Porque eu adoro pastel, só que assim, eu nunca faço pastel, eu não sei fazer pastel Não, sei fazer, sei, mas enfim, é muito óleo, gordura, pá E essa receita é simplesmente a mais louca, a que eu mais queria, porque ela vai na airfryer Eu traiei, isso mesmo Tô aqui fazendo, ó, aqui tem frango desfiado, tá mais ou menos umas duas semanas aqui no congelador Por isso que eu falei que ele tá podre, ele não tá podre, gente, ele tá duas semanas no congelador Então assim, não fica podre, né? Mas enfim, é bem velho que foi esse frango Tô precisando de um bacon ali e ali tem água Porque assim, esse pastel, pelo que eu vi, você primeiro cozinha ele E em seguida, passa nesse aí Isso aqui basicamente é o nosso recheio, ó O recheio da nossa, do nosso pastelzinho, ó Deve tá horrível esse frango, gente Dois semanas no congelador, imagina o gosto disso aqui Ou não, né? O povo fitness deixa a marmita um mês no congelador Aqui o bacon tá pronto Vou colocar aqui com frango, com óleo e tudo Será que vai ficar muito oleoso? Será que vai ficar muito gorduroso? Ai, tô com medo, gente Não, vou botar, não Eu gosto do gosto, gente, eu gosto do sabor do óleo O óleo do bacon é muito bom Então assim, é, se ficar muito molhado eu seco depois que eu com o negócio Com o recheio pronto aqui, ó, só que bonito que ficou Dá pra ver aí? Gente, vamos lá nós pra vocês, né, amigolas Agora vai ficar só no celular Porque eu fui, né, ver o negócio do... Enfim, né, da câmera Gente, não dá, não dá É caro se você conserce E sinceramente, né, que uau Seu que, seu que, seu que, seu que Gente, eu não vou gastar isso tudo Pra consertar uma câmera, só consigo, ó, gravar aqui, né, no celular E outra coisa, eu vou investir aqui, por exemplo Vou curtir, ó, vou falar, eu vou falar quanto ficou Quanto vai ficar, não Quanto ficou, que eu não vou consertar, não Gente, mil e duzentos Pra consertar a câmera Naná Eu publiquei com a câmera Fui lá em São Paulo, né E eu peguei esse dinheiro pra consertar uma câmera Sendo que eu, que eu tô guardando pra comprar meu computador Nunca E nem a gente, ah, eu quero ajudar na rede Não, se vocês me derem um centavo pra ajudar Eu vou botar no meu computador Não vou arrumar consertar a câmera, não E a gente não vai dar pra lado Acabou Inclusive, eu vou investir nesse negócio aqui, ó Vou comprar um tal de gimbal Vou comprar um microfone de lapela Então, assim Agora é uma nova era Uma nova tarde Gravando só pelo celular Ó, aqui o pastel Pastel, ó que bonito Consegui, hein? Gente, é muito satisfatório, né? Ó, tem um plástico aqui, eu tenho que tirar o plástico Olha a quantidade de recheio que dá Gente, será que vai estourar? Vou botar mais no meio aqui, ó Mais no meio Aí puxa Eita Gente, ele fica muito gordo, ó Olha só que grandão Gente, ele fica muito gordinho, ó Meu medo é estourar, mas não, ó Tá vendo? Gostaram? Tá bom Tem um problema aqui Será que vai caber na airfryer? Porque assim, a minha é tão grande não Vai, vai, vai Vai que eu faça, é Dez pastéis Aí cabe só três Então, olha Daqui vem Gente, aqui só vai caber três pastéis Olha só o tamanho desse negócio Vai caber só três mesmo, ó Deixa eu ver Ó, peraí Só um teste É, como é? Acho que dois Gente, olha só Tive uma ideia Primeiro, vamos colocar Ai, não tenho Quero minha mesa Não tenho mesa Colocar ali Será que vai abrir? Tomara que não, né? Ó, coloquei os três Gente, ele fica estranho Ele fica meio Ele vira meio Parece um macarrão Gente, olha só Tá vendo essa forminha aqui? É, pra não estragar Essa massa de pastel E esse frango podre Que já não tá podre Enfim, pra ele não ficar mais... Vou fazer uma lasanha Minim lasanha Com massa de pastel Sempre quis fazer Sempre foi moçou E eu nunca fiz E aí? Será que tá bom? Então eu coloquei aqui na e-fry Ó, gente Só dá três meses E agora eu vou amassar Vou botar aqui, ó Quinze, dez minutos Potência... Ó, vou botar mais aqui, ó Cento e oitenta graus É isso Bora ver Gente, quase me esqueci Vou ter que pincelar uma gema aqui, ó Nos pastéis Tá vendo, ó Pincela aqui Gente, os pastéis Ficaram prontos Olha só Tipo... É... Frito seria melhor no óleo, né? Só que eu fiz com um lado todo branco, ó Dá pra ver, ó Um lado todo branco E o outro com cor É um pastel multicor Mas se é grandão Não, essa massa que é grande, né? Essa massa de pastel que é grande Olha só Ficou? Gente, gostaram Para conversar Aqui eu fiz o molho de tomate, né? O molho vermelho Só que, gente, vai ser... Desculpa Desculpa Vai ser uma lasanha sem queijo Vai ter só queijo em cima Tipo assim Um queijo ralado Então, assim... É... Tem queijo, mas não tem queijo Então aqui começa por uma camadinha de molho Vocês sabem, gente Vocês começam a como a lasanha de vocês? É uma camada de molho Ou a camada de massa primeiro? Eu começo com o molho Porque, sei lá Eu sempre estou gritando, né? Que negócio aqui Ok, ó Uma camada de molho Aí eu cortei a massa Basada do pastel assim, ó Tá vendo? Em quadradinho Camada de molho Aí agora a massa Agora a unha recheio A gente recheia aqui Deixa eu botar... Passa Vou fazer assim, ó Camada de massa Aí a camada de molho Agora a camada de queijo De recheio? Não, é de massa Não, peraí Aí, acho que recheio Recheio agora, ó Já me perdi, gente Eu não sei mais se é a camada de queijo Se é de molho De recheio Só que eu estou colocando aqui, ó É a última camada de massa Gente, ó que legal E por último, né? Mais um pouquinho de recheio Recheio não De molho Aí agora sim, ó Finalmente um queijinho, ó Um queijo ralado Olha só Uma lasanha Lasanha pra uma pessoa só Uma lasanha pra uma pessoa só Com massa de pastel Com frango de três semanas E um queijo ralado em cima Gente, ele tá bonito Não, desculpa Um queijinho, ó É que eu não planejei fazer isso, gente Eu não planejei Nada na minha vida é planejado, sabe? Eu mesmo nasci Tipo assim Eu nasci com três Um mês de diferença, entende? Então assim Comigo é assim Olha só Bora, 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 bora Gente, acho que tá pronto Já, ó Tá pronto Já, será? Ó Acho que tá pronto, hein? Tá marronzinho aqui Vou tirar, vou tirar Vou tirar Tchan, 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 tchan Aqui está pronto Nossa lasanha Gente Desculpa Desculpa Pobre na cozinha Mas eu vou provar Primeiro a minha lasanha Por quê? Eu tô com vontade Com uma lasanha Faz tempo, né? E tipo assim, gente Uma lasanha, né? Praia É novidade pra mim, sabe? Quero ver se é bom Ó Fica Ó Gente Fica parecendo mesmo Uma lasanha, hein? É Será que é uma lasanha? Hum Maravilhoso E essa massa Ela meio que lembrou um queijo Porque ela é meio molenga, sabe? Tipo Parece um queijo ela Inclusive Eu devia ter botado mais massa Gente Eu devia ter botado mais massa Porque a massa de pastel Tá vendo? Ela estica Olha só Ela estica, ó Parece até um queijo Ó, gente Olha aqui Dá pra ver, ó Ela fica bem recheada Fica bem certinha Bonitinha Não fica bagunçada É É uma lasanha de verdade Agora vamos para o avó Esse pastelzinho Ai Cheiro de ovo cru Hum Hum Tá bom Gente, não Vou dar aqui pra lasanha Tá mais gostoso Essa lasanha tá mais gostosa Sério Não, gente Hum Mas bem, gente Nosso vídeo Cuidado do pastel Começou um pedaço Lasanha roubou a cena Hum Muito bom Parece que esse desafio Eu venci Porque Eu venci Já fui alheio Fiz melhor Fiz uma lasanha Na Airfryer Gostaram? Deixa aqui também nos comentários Se vocês acharam Quer fazer em casa também Aqui embaixo Na descrição do vídeo Tem os ingredientes Tudo Né Ingrediente de... Vocês já ouviram, né? Tipo, não tem ingrediente É só um truque da Airfryer E é isso Vocês escolhem aquele de vocês Quer? Se curte o vídeo Se inscreve no canal Mais tarde Aqui de novo No próximo vídeo Um beijo E até mais Tchau, 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 tchau Tchau